Galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o instrutor aqui no clube de aulas da Games Academy Eu gostaria de convidar a todos pra que façam parte da Liga Amadora de Dezembro de 2017 Essa é uma Liga Amadora que promete, então se você também é assinante de Gamers Club Venha já pra Liga Amadora, monte sua equipe e venha fazer história nesse ano, beleza? Essa é a última Liga do Ano e essa série justamente pra preparar você pra fazer história Nesse mês e nos outros que virão dentro das Ligas da Gamers Club Inicialmente essa é uma série pra preparar o seu time dentro de um sistema de fundamentos coletivos no CS Inicialmente vamos falar sobre como definir o seu Map Pool e preparar os seus mapas no geral Aqui dentro dessa série, os próximos vídeos eu vou falar sobre como passar um tático pra sua equipe Como preparar sua equipe antes do jogo, o uso do pause dentro da partida Algumas aulas do portal que podem ajudar a sua equipe a evoluir como um sistema E também como melhorar os seus vetos Mas indo direto ao ponto, falando do primeiro assunto dessa aula Que é como definir o seu Map Pool Nós temos que pensar em alguns fundamentos É um dos fundamentos, é basicamente Bom, temos que definir o Instaban Que é um mapa que a gente não joga de maneira nenhuma E depois definir a ordem dos mapas que nós temos, né? Que, como posso dizer assim? Separar pra gente entender qual é o melhor mapa, qual é o pior mapa Pra que possamos jogar Inicialmente a gente tem a opção de tirar três mapas, né? Dentro dos vetos da Liga Porque a Liga Amadora inteira jogaram melhores de um Com exceção da final Que é uma melhor de três Então, pensando nisso, pra otimizar o nosso tempo em jogatina Eu vou falar algumas coisas pra vocês Sobre como definir esse Instaban e também a ordem dos mapas O Instaban, a primeira coisa é você sentar com a sua equipe E vocês conversarem, perguntando um pro outro Falar, cara, o que você não gosta de jogar? E o que você gosta de jogar? Particularmente, sempre vão ter umas respostas que combinam Então vamos supor Eu, A e B não gostamos de jogar Cache O D não gosta de jogar Train E o C não gosta de jogar Overpass Esse é um exemplo Nós já temos aí, por maioria, que a gente não vai jogar Cache São mapas que três dos nossos jogadores não gostam E os outros dois mapas ali a gente pode colocar como segundo e terceiro ban Isso é uma maneira de agradar todo mundo E inicialmente a gente construiu quatro mapas Que são mais do que suficientes pra jogar a Liga Amadora No nosso caso aqui sobraria Nunk, Mirage, Cubblestone e Inferno Esses quatro mapas a gente tem que entender como preparar eles Pra que na hora que nós formos pro jogo Já entender mais ou menos como a gente se porta dentro do mapa E também já deixar os treinos mais ou menos que a gente tem que ser feito A preparação dos mapas é uma coisa que vai de time pra time Mas no início todo time tem que ter alguma coisa básica O básico é um hold, uma tática pro bomb site A, uma tática pro bomb site B Isso do lado terrorista da sua equipe Tendo isso em mente, algumas coisas que a gente tem que adotar O hold é um sistema de marcação e de domínio de posição Então você pode, usando por exemplo a Mirage A gente pode dominar a posição do Moscow Five Depois de dominar o meio A gente pode fazer um domínio meio com uma pressão na ligação A gente pode dominar o meio e esquecer o meio depois Então nosso hold é justamente em buscar informação E tentar trocar kills, obviamente E também ter um domínio de mapa que incomode a equipe adversária Dentro desse domínio nós temos algumas coisas que a gente pode fazer Algumas finalizações de round com ou sem kills Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula do Fallen recente Postada lá no portal de aulas da Games Academy Sobre três opções de finalização de round na Mirage Beleza? Passando do modo geral 90% dos rounds são definidos no hold Então se você se atentar bem, se o hold for bem efetivo Necessariamente você só precisa realmente de uma tática para cada bomb E só para mudar o ritmo de jogo O hold não está encaixando De repente os caras começaram a anular o hold A gente já começa a fazer uma execução para o bombsite da A ou o bombsite da B As execuções podem ser chuva de smokes Ou podem ser splits também Que trabalham um pouco mais rápido De modo buscar o contato mesmo E tentar finalizar o round da maneira mais rápida e efetiva o possível O preparo nos treinos tem que ser feito pontualmente Dentro dos horários que vocês têm Com pelo menos um tático por dia ou três por semana Se vocês tiverem cinco dias para treinar na semana Três táticos por semana é excelente Como a maioria dos times no Brasil treina de domingo a quinta-feira Se você colocar esses três táticos na semana é excelente Obviamente que se você colocar um tático por dia E você tiver tempo para isso É importante porque você tem muito para agregar Para a sua equipe evoluir E do lado CT, obviamente Você tem que combinar algumas jogadinhas dentro do bomba Alguns setups O que a gente faz quando o parceiro do meio morrer O que a gente faz quando o parceiro morrer Como a gente vai fazer rotação Como a gente dá combate no domínio dos terroristas E por aí vai Isso você consegue de duas maneiras Uma é assistindo as aulas da Games Academy Que seria o mais rápido também Mais prático e tendo aula com um dos melhores do mundo Que é o Sr. Falenzão E também através de demos De equipes profissionais do Tier 1 Mundial Dessa maneira eu gostaria de ter a opinião de vocês aqui nos comentários O que vocês acharam disso Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira Não se esqueça de se inscrever no canal da Games Academy Também ser um assinante do clube de aulas da Games Academy E Premium na Gamers Club também Porque é aqui, spray bom na Gamers Club E é o clube para quem joga sério Se você está querendo fazer história, aqui é o seu lugar Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo da série Um abraço e até lá